E aí, rapaziada, tá tudo certinho com vocês? Puta merda, estamos aqui em mais um top 5 e dessa vez vai ser top 5 de 3 vs 1 no Osailes, o famoso clutch, que é quando o vagabundo fica sozinho, rapaz, e tem que matar as 3 ratazas do outro time sozinho nessa porra, é aquela hora que o Tank Lawrence incorpora, que os amigos ficam na parra e porra, mata ele, tá aqui, tá no meu corpo, porra, e você tem que resolver a porra toda. Mas é isso aí, rapaziada, você que já enviou o seu vídeo, muito obrigado, e você que não mandou ainda, é só você enviaram para o canal Maxime, a rima, a rima, a chave, o portão pode ser um vídeo de luz, de kill, do WTF, qualquer coisa bacana, vamos dar pra gente, vamos por 10 e top 5, se for lá. Olimpíadas do Rio de Janeiro, que durão ai? E seu vídeo enviaram pelo KSS Killer B. Só rapaziada, já meus, já morreram nessa porra, carinhos vagabundo, tão viram, pegou o controle da igreja universal da porra, seu leite, porra, metaram facada, controlaram do vagabundo, metaram facada, arremessuraram o fome, bandido, puta merda, matou um segundo Nessa porra, tá vindo mais um snack Puta que me pariu Rapaz, olha só O que matou os três bandidos Nessa porra, o primeiro Vem vir, o seguidor tá pra cima, olha só Tomou uma controlada, uma facada na orelha Nessa porra, deve doer uma facada na orelha Nessa porra, o segundo vagabundo Brotou na porta, levou uma facada de arremesso Já ficou aquela ralfada gostosa Olha só, tomou uma controlada da igreja universal Ele percebeu que o outro bandido Tava vindo lá na frente, olha só Já puxou aquela snipada, repara que vai Mandou uma fireflada na cabeça Nessa porra, só que explode Nessa porra, e ele vai Descer nessa caralha pra pegar Bonitão pro próximo round, rapaz Tá de sacanagem nessa porra Tem bastante lugar vazio Na Olimpíada, será por quê? Esse é o vídeo enviado Pelo Ball Game Pro, olha só Rapaziada, o bicho tá lariboso, ai rapaz Só tem um amigo morto, os caras tão lá na party Vamo lá rapaz, tem dois vivos ainda, vamo lá Vocês conseguem porra, vamo lá, olha Tá dando aquela snipada, jogou aquela granola totalmente Pra nada nessa porra, mas olha só Tá tudo certo, porque tá dois a três pelo menos Tem três vagabundos do outro lado, mas tem dois bandidos aqui também Nessa porra, agora não, agora deu merda Porque ele tá sozinho, é a hora de você Me tá nessa porra, hein, Valguém, olha só O bicho tá lá dando aqueles snipados, os vagabundos lá do outro lado Os caras tão, tá aqui na minha orbe, porra Tá todo mundo aqui na minha orbe, botada na volta, puta merda Olha só, eita porra, já levou um Eita de repente aparece um homem falecido Ele mete aquela outra facada de arremesso pro nada nessa porra Que desespero, na hora de ficar meio desesperado Nesse momento os amigos estão na party Porra, ele tá revivendo, porra, ele tá revivendo, olha só Tá revivendo porra nenhuma Vai levar uma snipada do cerebelo nessa porra Agora escuta a surra, rapazinha Dá risada meio maligna do ballgame nessa porra, olha só Nova modalidade, levantamento de braço no assalto Terceiro lugar, carai Esse é o vídeo enviado pelo Gunnxtreme Olha só, rapaziada, o bicho tá lá dando aquela raradadinha de boa Mas tá tudo certo, tá todo mundo vivo, tá uma tranquilidade na porra Olha só, ai, cacete, tá, meu Deus, não tá muito tranquilo Mas já morreu, amigo, hein Já faleceu, amigo, nessa porra Os bandidos tão cercando, porra, olha só Puxou o controle da igreja universal, olha só, me deu Morreu, amigo, morreu, amigo, martão caçador Essa porra, sai daí, rapaz, você tá ralfado nessa caceta Os vagabundo tão vindo, os vagabundo tão vindo Ele continua arradando Os bandidos tão chegando pra cima dele Nessa porra, tá vindo um Ai, cacete, tá vindo se tirar Vai, 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 vai Ai, meu Senhor, passou o ditão, passou o ditão Essa porra, ele continua Ai, cacete, tá levando o tiro, vamos Ah, porra, levou o ditão Eita, porra, levou o caçador Puta merda, rapaz Ai, cacete, quase se matou Quase se matou na bomba nova, rapaz Olha só o que o ditão chegou nessa porra Eu vou resolver tudo, porra Ele começou a tomar um dano, olha só Ele foi pro lado, voltou já metendo aquela snipada Aquela fireflada gostosa Estourou o ditão nessa porra O arqueiro passou revivido Olha só o que tá com o escudo nessa porra Não teve jeito Levou a fireflada O caçador continuou tirando E levou outra fireflada no cerebelo Agora repara, rapaz Ele vai soltar a bomba nova, vai quase se matar nessa porra Olha só Já imaginou se ele se mata ali, rapaz É limitada pra feio em dois segundos Cuidado com isso aí, rapaz Um milhão na reforma do Maracanã Me dá um milhão que eu construo no baio, porra Segundo, vem, vem Esse é o vídeo enviado pelo Inislike Olha só, rapaziada Olha, revivendo os amigos Agora sim tá tudo tranquilo Tá com a fuseta na mão Tem dois bandidos contra dois vagabundos Olha só, ai, cacete Agora tá três, quando é dois Agora tá maravilha Espera aí que eu vou pegar a maninha Já não dá pra pegar não Vocês estão se fudendo Vai, vou ter que lá pra fora Ele deu essa porra Olha só, foi lá pra fora Os abertão tomando Ai, cacete Já morreu Ai, já morreu Tá sozinho Ficou sozinho nessa porra E agora é o momento de incorporar o Chuck Norris Nessa caralho Olha só Ele já viu o Titão porra Ele deu uma idade Ai, cacete Deu uma idade Ele matou o Titão Vai ali pro Beral de novo, rapaz Esse Beral é a casa dele Olha só Ele vai pra frente Vai pra trás Acho que ele mora aí nessa porra Deu aquela fusada Pra dar aquela ralfada gostosa No vagabundo Tem os bichos viram pela direita O tapa do arcano Maldito Tô dando fusada Outro tapa Puta merda, rapaz Tá dando merda, hein Tá dando merda O vagabundo correu Cadê a rataza, porra? Tá vindo de cima Tá vindo de baixo Tá vindo a rataza Nessa porra Ele tá meio confuso Puta merda Cadê a rataza Olha só Ai, cacete Tá vindo Ai, me vindo Ai, me vindo Da fusada Leu a tapaca A rataza Eu tô morrendo Olha a rataza Correndo Puta merda Leu a tapaca Nas costas Tá metendo a fusada Ai, cacete Faca, me arremesso Puta merda, rapaz Olha só O que que aconteceu Rapaziada O que que é isso Repara que ele pula no beirão Isso é a casa dele, rapaziada Ele mora aí, olha só E de repente Ele dá uma puxada no cotoco Olha só Puxou o cotoco Pense mesmo Que esse vagabundo Tá vindo E vai pular com a fusada Pra cima dele Olha só O bandido Deu aquela escorregada Pra reviver o amigo Vai tomar a fusada Olha só Que vai derreter gostoso Nessa porra Faleceu Meteu aquela tapaca De arcana Olha só Quando o bicho virou Rapaz Que o titã Tava levantando as pernas Leva uma fusada Nas pernas E o tapa do arcano Que pelo amor de Deus Esse tapa aí É melhor que um tiro De escopeta Olha só Deu aquela porrada E de repente O vagabundo some Olha só O bicho Tá em todas as partes Do minimapa Só que nesse exato momento Ele deu a volta Tá revivendo os colegas Olha só Revivendo os colegas Rataz Vai levar uma fusada No chão Não acerta porra nenhuma Mas a shot Segura de tapa De arcana Acerta o vagabundo Olha só Ele corre Viu que deu medo Ele corre Mas leva a tapaca Nas costas E Nisag Meteu a tafuzada Repara que vai passar Uma faca de arremiço Ventando na orelha Ele puxa a vida E finaliza o trabalho Matando outro vagabundo Puta Aqui é a minha pariolis Aqui é essa fã bonita Da porra E matou as rataz E ainda usou a casa de beira Olha só caralha Eba O Brasil faz que ganhou Umas medalhas de ouro Só que não Me dá um lugar caralho Esse é o vídeo Enviado pelo Silvinho BRR Olha só rapaziada Ai meu Deus Tá sozinho encurralado Tá sozinho encurralado Nessa porra Já meteu a fariflada Na cabeça No bandido Pulou Com a última palavra Olha só que porra Ai me curralo Pula meragano Os bandidos Bateu atrás Olha só vagabundo Revivendo Olha só Última palavra Revivendo Puta Que esculpada Corolho Corolho Que que é isso rapaz Olha só Que o bicho Tava encurralado Na toca rapaz Já meteu aquela Snipada Aquela fariflada Bonita Explodiu o vagabundo Pulou pra cima Dos bandidos Rapaz Olha só Que ele vai pular Vai meter Aquela última palavrada Só pra dar um sustinho Nos bandidos Olha só Vai dar uma ralfadinha De leve Agora que vai começar A medo Olha só O bicho tá encurralado Tá sozinho Nessa porra Eles vão jogar a granola Agora que ele ficou encurralado Não pode nem pular Nem pro outro Pulou por cima Dos pés de bananeiro Olha só Jogou aquela granada Pra dar aquela queimada Na furola Repara que tem um vagabundo Revivendo Olha só Ai cacete O bicho tá revivendo Tem que matar ele primeiro Esse vagabundo Olha só Matou o bandido Que tava revivendo E de repente Rapaz Agora que vai dar medo Olha só O bicho que agora reviveu Olha o que ele tá na mão Tá com a controle Da igreja universal E a gente sabe Que essa desgraça Tem um alcance Na porra E nesse exato momento Silvinho BRR Tem que pensar rápido O que que eu vou fazer Pra eliminar Esse vagabundo Mais rápido Do que ele vai me eliminar Simplesmente isso Na paz Ele troca a sniper E mete uma quick stopada Na cabeça do vagabundo Tá de sacanagem Nessa porra Silvinho BRR Se virou muito bem Nesse espaço reduzido E ainda meteu Uma quick stopada No final Puta merda Rapaz Esses moleques Incorporam Tchick Morris Só pode ser Nessa porra Rapaz O legal é que Quando o cara tá sozinho Os malucos ficam na par Vai porra Tá na minha orb Vai pelo outro lado Faz isso Faz aquilo Mas vocês estão mortos Né Vocês estão falando Pra porra Mas vocês estão mortos Seu desgraçado Mas então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De dropar De like E compartilhar Com os amigos Se vai cagar Todo Maromar Com a baleia Porra Oh no Até a próxima Rada Tchau